Papelão, garrafa pet, tampinhas, lixo eletrônico. O que você faria com esses materiais? Provavelmente jogaria no lixo, né? Mas não foi isso que pensou este artista plástico. Ao lado de mais nove profissionais, ele passou dois meses trabalhando nesta incrível obra de arte. Um presépio totalmente sustentável. O presépio que está exposto é um presépio inovador, onde a gente traz a problemática do lixo dentro do contexto do presépio natalino, do nascimento de Jesus. Repare no detalhe. Os magos do Oriente aqui são representados por um trio de forró. Ao invés de camelos, jumentos. Tudo para aproximar o público do trabalho e passar uma mensagem importante. Segundo o IBGE, anualmente o Brasil desperdiça cerca de 8 bilhões de reais por não saber reaproveitar o que muita gente acaba entendendo como lixo. Aquilo que seria lixo, a gente está mostrando que é matéria-prima. Na verdade, lixo não é lixo. Lixo é matéria-prima, lixo é dinheiro e que se enterra todo dia e que precisamos mudar essa cultura. O trabalho está exposto no Parque Tecnológico e chama a atenção de muitos curiosos. Janaína trabalha no local e ficou encantada com a obra de arte. Agora, ela tem uma nova ideia em relação ao descarte de resíduos. Com o trabalho com eles, com a empresa, já me fez repensar bastante o chamado lixo, que não é lixo, as utilidades que ele pode ter e o presépio foi uma delas que desperta mais ainda essa curiosidade, essas possibilidades de utilização do material. Portanto, quando se deparar com algum desses materiais, não esqueça. Ao invés de lixo, eles poderão virar uma obra de arte.